Olá gente, no próximo dia 18, na terça-feira que vem, estarei em Volta Redonda e queria te convidar para estar lá às 10 da manhã no campus da UFEM, aterrado, nós vamos fazer um debate sobre direitos humanos, memória e democracia, a gente vai ter também o pessoal da UAB, do Conselho Regional de Serviço Social e a própria universidade. Um bom debate, bom estar de novo em Volta Redonda, espero vocês lá.